Uma almofada linda, daqui a pouco os meninos também vão mostrar, tá aqui na nossa mesa de exposição. Você pode colocar na tampa das caixinhas de madeira, na cúpula do abajur, você pode decorar. Olha a almofada que linda, cinza e preta. Tá aqui a cúpula, gente, vou até pôr. Colocando para o pedestal. Aqui, ó, pronto. Olha que lindo. E um fio, né, assim, maravilhoso, que a gente já tem o Geniale, tanto para fazer os cachecóis, né, mas agora a gente está, cada dia que passa, a gente descobre uma função nova para esse fio, né, então, para decoração, né, você viu que ficou algo bem, bem delicado e super fácil de fazer. Hoje não vai ter, desculpa, Ilhete, eu não sei trabalhar com agulha. Hoje não vai ter agulha, nós vamos trabalhar com cola. Oba! Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Eu não trouxe a almofada, eu trouxe somente um tecido preto aqui, mas se você comprar uma almofada já pronta, você pode estar customizando a sua almofada, tá? Certo. Com o auxílio aqui de um giz de alfaiate, né, isso, nós vamos fazer aqui, ó, tá vendo que não tem muita regra. Tá, você vai fazendo uns caracóis, tá vendo? Se for num tecido branco, pode estar usando aquela caneta que apaga depois, tá? Depois é só se informar. Então, aqui a gente vai fazendo os caracóis, tá? Com o giz de costura. Aí nós vamos pegar a Geniale. Nesse caso, eu tô usando a Geniale comum, tá? A Geniale, só Geniale. Ela tem aqui, ó, nós temos três cores nela, a preta, a cinza e a cinza mais clarinha, tá? Então, nós vamos... Eu vou começar fazendo a flor pelo miolinho aqui, ó. Nós vamos usar... Essa cola é uma cola universal, tá? Quando for trabalhar com a cola, trabalhe com um lugar arejado que ela tem um cheirinho um pouquinho forte. Ó, você dobra a pontinha. Enrola aqui, ó, pra gente fazer o nosso miolinho, tá? E eu vou colocar a cola. E vou segurar por alguns segundos aqui na... Quero avisar o pessoal que não fui eu que desenvolvi essa técnica, tá? Essa técnica foi desenvolver o lá na criação da coltos corrente. Então, eu só estou representando o pessoal da criação de lá, tá? E representando muito bem. Inclusive, tem aí os contatos da coltos, se você quer saber onde encontrar o estabelecimento comercial mais perto da sua casa, que revenda aí toda a coleção da criação e da coltos corrente, fios, linhas, agulhas. É só ligar no 0800, a ligação é gratuita e tem um site. Quem entrar no site já vai estar lá as peças, tá? E tem o pessoal que desenvolve, né? Que eu falo que quando eu vou lá pra reunião, alguma coisa assim parecida, eu fico maravilhada, né? Porque tem... Tá vendo? As mentes criativas, né, Eliane? Ó, eu tô passando a cola e você passa de pouco em pouco, tá? Porque essa cola, ela seca rápido, muito rápido. Então, passa de mais ou menos uns 3 centímetros e cola, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que eu tô acompanhando o meu risquinho ali, né, ó? Que é algo livre. Depois que você pegar a prática, você não precisa nem riscar. Vai passando a cola e vai fixando o fio. E vai fixando o fio, tá? Eu quero terminar a flor, que eu vou mostrar como que nós vamos fazer pra mudar a cor da flor. Que o legal é que esse fio nos possibilita ter duas cores no mesmo novelo, né? Aqui, a gente vai colando. Aqui. E já vai formando a flor. Quero aproveitar, enquanto eu tô passando aqui, quero aproveitar e mandar beijo pessoal de Guararema, Suzano, Mogi das Cruzes, que é onde eu tava fazendo os workshops. E elas falaram, me manda beijo, porque a gente é audiência aqui. Oba! As meninas tão sempre acompanhando. Beijo direto e aquele abraço bem apertado de Tatiana. E é o Brasil inteiro, né? Estado de São Paulo, outros estados brasileiros. A gente fica muito feliz. Tá vendo, ó? Agora eu quero aprender o truque pra mudar. Pra mudar a cor. Então, aqui eu vou esperar. Aqui, ó, a gente vai passar reto, né? O fiozinho aqui, né? De uma flor pra outra. Então, eu vou passar a cola até chegar lá no miolinho. Viu que não precisa, né? Não requer nem muita habilidade. Isso que é bacana, porque às vezes o pessoal tem em casa, né? O fio, Tati, tem o fio genial, ele já fez algumas peças lindas, cachecol, blusa, mas ainda tenho. O que eu posso fazer? Aí a sugestão. A sugestão. Ó, aqui a gente vai virar no miolinho, tá? Então, eu vou colocar um tantinho de cola aqui, ó, no miolinho. E eu vou virar o meu fio. Ó, eu vou virar aqui o meu fio. Tá vendo? Ele tava aqui. Eu vou começar a colar a parte mais clarinha. Que antes você tava colando a parte preta, escura do fio. Aí aqui você deu uma pequena viradinha, bem aqui, ó. Isso. E aí eu vou pegar... E aí o cinza veio pra baixo e agora você começa a colar o cinza. Colar o cinza e agora a nossa flor vai ficar preta, tá? Então, nessa hora aqui, ó, eu vou passar aqui por cima, tá vendo, ó? Passei por cima também da Geniali, ó, que é pra eu dar a curvinha. Tem a minha amiga, a Adriana Ferreira, que ela também faz parte lá da execução das peças da Coats. Ela passa primeiro o fio. Se quiser dar uma passadinha ferro, sabe? Ah, pra ele ficar mais... Mais esticadinho. Mais esticadinho. Mais comportado. Mais comportado. Tá vendo, ó? Já começou a nascer a florzinha preta aqui, ó. E depois, a partir da ideia, né, que nós trouxemos a ideia da almofada, da manta de sofá, da cúpula do abajur. Ali tem um saco de presente. Você quer presentear? Coloca um... Faz um saco de tecido, faz essas flores. A caixinha de madeira. E aí vai... São N possibilidades, né? Enquanto você continua fazendo aí o caricol, que é a repetição do passo a passo, Iliette. Então, a gente vai mostrando a caixinha, a tampa da caixa MDF. Ficou muito legal, ó. O saco de presente, agora, pro fim de ano. Isso. Turminha que faz aí embalagens. É uma ideia bem legal. Bem personalizada, né? E a almofada, que eu vou pedir pros meninos mostrarem mais uma vez, que dá pra gente perceber bem essa virada no fio, né? Então, algumas flores ressalta o preto, virou o fio, o preto cola e aí o cinza sobe. No próximo bloco, eu vou dar uma ideia da toalhinha, tá? Ah, bacana. E tem aqui, ó. Essa a gente vai, então, ensinar depois do intervalo. E essa cola, cola rapidinho. Depois eu posso lavar normal, Iliette? Pode, pode lavar normal. Principalmente no caso da almofada, né? Isso, pode lavar normal, porque essa cola já é pra isso mesmo, né? Pra trabalho artesanal, assim, tecido. É lógico que a gente não pode colocar numa máquina de lavar, né? Mas um molhinho básico, lavadinha, porque são peças que não pegam muita sujeira, né? Só um molhinho. Lavar na mão, né? Tudo que a gente lava na mão, a durabilidade é maior, Nadia. Com certeza. Aqui, ó. Já nasceu. Tem mais uma florzinha. E aí você pode fazer mais juntinho, pode fazer ela menorzinha, pode fazer ela maiorzinha. E aí você vai seguindo. Isso aqui é ótimo também pra coordenação, né? Aquele exercício de coordenação motora, que é... É legal até colocar a criançada, né? A meninada pra... Então aqui acabou o meu... Pra fazer. O meu risquinho. E aqui você vai fazendo menores, maiores, trocando as cores, até você preencher bem a sua almofada. Tá? No caso ali da manta, depois que foi... Fizemos só um pedacinho, tá? Tá dentro. Ah, tá aqui. Foi feito só um canto da... Da manta de sofá. Fica um composê bem bonito. Bem legal mesmo, viu? Bem legal. Ficou almofada. Adorei. Leti, continua com a gente? Continua. No próximo bloco, então, mais dicas. E aí pra você fazer o trabalho na...